Vamos pedir ao Senhor que nos dê poder, né, vigilância para continuarmos buscando a Tua presença e ficarmos na presença dEle. Aleluia! Na vontade dEle, estarmos no centro da vontade do Senhor. Aleluia! Temos que buscar o poder de Deus para isso em oração. Aleluia! 379, igreja. Ah, meu amor, tá dói, né? Ó, Jesus ressuscitado, grande é o Teu poder. Ser comigo, ó meu amado, carne e graça eu também. Pra fazer Tua vontade, quero ter-te mais poder. Tá na Tua santidade, quero só pra Te viver. Aleluia! Tá na Tua santidade, meu Senhor, Tua santidade, meu Senhor, Tua santidade e graça eu também. Aleluia! Me concede, ó meu Jesus, aleluia! Pra fazer Tua vontade, quero ter-te mais poder.